Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o GUDU, sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui a gameplay vai ser sobre o evento infernal e sobre a sua pontuação Lembram que eu tinha falado pra vocês e explicado no último vídeo do canal Que eu abri os terrenos, aqui o último vídeo de gameplay aqui, eu abri o novo terreno E o combo ideal aqui seria se eu pegasse o evento inferno, que pede construção E também o evento individual, que nesse momento aqui está pedindo pesquisa Como eu estou um pouquinho sem paciência pra esperar, eu vou fazer alguns testes aqui Apenas a questão de level mesmo, claro que eu vou perder a pontuação E vou perder alguns aceleradores, tá? Eu vou tentar ver a quantidade de pontos que dá pra fazer aqui, nem que eu faça os 15 mil, mas enfim Vamos ver o que acontece aqui, quanto que vale cada construção no evento infernal Certo? Então aqui estabilitado, eu estou terminando de fazer uma muralha, mas eu vou agilizar ela Não sei se o pessoal chegou a me ajudar aqui Deixa eu ver, ah beleza, o pessoal já ajudou com 14 minutos Então eu estou terminando aqui a muralha, vamos chegar aqui e vamos dar uma acelerada Uma acelera, acelera, uma acelerada nela aqui Não sei se isso daqui vai dar certo também Né? Aqui, beleza Porque eu gastei muito acelerador mesmo, tá? E ali é só mais pra fazer um teste, então isso daqui é um vídeo mais de teste mesmo, tá? Aqui ó, chegou a ser grátis, beleza Vamos ver lá, vocês lembram que eu estava com 0, né? Olha lá, de 0 foi pra 610, tá? Então, beleza, já tem uma meta aí, 610 Lembrando que demorou mais ou menos 1 hora e 10 minutos pra construir essa muralha, tá? Eu tenho outras coisas aqui, level 8 Mas se eu devoluir, é 1 hora e 43 É, a torre aqui demora 2 horas, tá? Eu não sei com que base que é feita essa questão da muralha aqui, né? Eu não, eu infelizmente eu não sei mesmo, tá? Então não adianta você falar, ah, Gudo, você está mentindo, etc Eu falo, não galera, é que eu realmente não sei o tempo que demora pra fazer aí a construção Mas deu 610, então vamos fazer um negócio aqui Vamos colocar aqui, é... Uma fazenda, que eu preciso pra completar a missão ali Vai demorar 30 segundos Já vai dar o grátis Vamos ver lá no inferno quantos que ela vai dar Se vai dar ainda 610 Olha lá, não deu, não deu 610 Deu apenas 6, né? Porque depende do level, do nível, tá? Que vai estar cada coisinha aqui, ok? É, aqui como eu tenho que construir mais mina Então vamos colocar aqui mina Beleza Vamos terminar ela aqui Vai dar mais 6 provavelmente Olha lá, 6 com 6, beleza Deu 12, né? Tinha acho que 10 ali 10 mais 12, beleza Então tem essa questão de proporcionalização Ou é proporcional, tá? Então aqui, a próxima mina que vai completar aqui Aqui vai vir mais uma mina Se eu não me engano Beleza Então eu tenho 4 mina Né? É... Aí, aqui Vamos fazer mais uma Pra ficar 5 igualzinho Só que eu vou construir uma a mais Que vai ser É... A questão Da de pedra, né? Porque os arqueiros são os menos danificados Então Arqueiro vai madeira E cavalo vai pedra Então vamos construir aqui Porque eu acredito que eu vou gastar Mais pedra Do que madeira Propriamente dito, tá? Então beleza Vamos lá Aí aumentou, né? Ali aumentou 6 Daí 12 24 Mais 6 Aqui Vamos coletar aqui os prêmios Que são bem poucos mesmo, né? Beleza É... Voltando aqui no evento infernal Por isso que seria bem interessante Se eu tivesse Habilitado o outro lá, tá? Então aqui deu 6, né? 646 E agora eu vou puxar uma calculadora Aqui, tá? Deixa eu só diminuir a satelinha aqui também Vamos puxar aqui uma calculadora Porque que vai estar 646 E agora vamos ver se a questão Ed level, né? Interferiria Ou realmente interfere Tá? Então vamos aqui Primeiro puxar aqui do fundo Beleza Evoluir E vamos acompanhando aqui Claro, vai ficar meio chato Vou ter que ficar entrando aqui Saindo tudo da hora Ó Tava 600 E 42 Menos 660 Ou seja, já aumentou 18 Não foi mais 6, tá? Então aqui tá 660 Menos Vamos ver pra quanto que vai o próximo lá Né? O próximo level aqui E segue a mesma base, tá, galera? Vamos ver lá no evento Ó 660 Subiu 14, né? Subiu 14 Vocês viram lá que é o mesmo level Então 674 Eu não sei se é questão de level Porque, ó Primeiro você tinha pontos no evento Eu não achei isso no Wiki ainda Se vocês acharem Me informe Mas a gente vê que a gente começou a ganhar 6 pontos Agora a gente tá ganhando 14 Ou seja, são 8 pontos a mais E vamos ver aqui Vamos direto aqui, né? Vamos ver quantos pontos a gente ganha É por aqui Vamos evoluir aqui, ó Próximo level, beleza Olha lá, ó 695 Né? Então a gente tem aqui 6 É... Daí tem mais 7 pontos e o mesmo anterior Menos 695 Daí caiu pra 21, né? Então tá sendo meio que múltiplos de 7 Menos no comecinho lá Tá? Mas enfim 695 Beleza? Vamos chegar ali numa pontuação legal Vamos upar aqui pro level 4 E vamos acompanhando lá também, né? Olha lá, ó 600 menos 724 Aí, ó Já deu 29 Entendeu? Ou seja, de 21 Ganhamos só 8 pontos Né? Por quê? Não faço a mínima ideia, galera Mas o jogo tá funcionando dessa maneira, tá? Então vamos pegar aqui Vamos puxar aqui Vamos evoluir mais Vamos evoluir até onde der aqui Beleza? Mais um level Olha lá Foi pra 65, cara Praticamente aí 40 41, né? Menos 765 41, cara Então aqui você já começa a ver Que tem uma Uma latência aqui muito grande De pontos do evento Que sim O evento tem A questão do level Mas aí você pensa assim É... Aumentou 41 Então 8 Vezes o level Será que seria 8 vezes o level Aqui? Então Aqui aumentou 41 Então teria que aumentar aqui Vamos ver 8 vezes 6 Vai dar 48 pontos Será que aumenta 48? Eu não sei, cara Mas aqui Vou precisar de ajuda aqui Vamos ver se o pessoal acaba ajudando Vamos ver se ele muda alguma coisa Ainda está 765 Eu preciso de 4 ajudas Na verdade Olha lá Beleza Uma ajuda Duas já deu boa Beleza Vamos ver lá Quantos aumentou E aí eu começo a upar as outras agora Lá Menos 822 Olha aí Deu 57 Né? Não Como eu falei De 41 Né? De 41 pontos Você acaba ganhando aí Mais 8 pontos Mais ou menos 41 Não 16, né? Menos 41 57 Menos 41 É, deu 16 pontos Meio que dobrou Sabe? Então eu não sei Como é que está sendo feito Esse cálculo aí em cima Então eu tenho 822 pontos E agora eu vou atualizar Mais rápido lá, tá? É Uma casa Tá? Então eu tenho Quantas casas para evoluir aqui? Eu tenho mais uma Duas Três Quatro Cinco Então vezes Cinco Vai dar Quatro Mil E cem Pontos Quatro Mil Cento E dez Então eu vou chegar mais ou menos Aqui assim Eu não vou conseguir fazer o de quinze mil Tá? Por questões óbvias De acelerador E etc Até o tempo Eu tenho 24 minutos Para fazer isso Mas agora vamos ver aí Se vai dar alguma lógica aí Certo? Vocês viram quantos pontos ganha Vamos seguir a mesma lógica aqui Tá? É Então é para chegar a quatro mil Cento e dez pontos Mas Ali Quantos pontos tem no evento Do inferno? Né? Que ele tem como Base Alguma multiplicação Com o level Acho que não é Não chega a ser nem A questão de tempo Tá? Então eu tenho Oitocentos e vinte e dois Vamos ver se ele vai seguir Essa base aqui Ó Como eu evolui aqui Beleza Eu acredito que vai seguir A mesma sequência Ó lá Ó Vinte e dois Né? Menos Oitocentos e trinta e seis Quatorze pontos Então ele vai seguir a mesma base Próximo aqui eu vou ganhar Vinte e um Etc 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 Tá? Então eu vou upar aqui Meio que rapidinho Agora as coisas aqui Né? E vamos ver aí O que vai dar Tá? Evolui Evolui Daqui a pouco A gente vai pegar Um monte de XP Aí Mais Etc Etc E etc Esse daqui eu vou ganhar Mais seis E tal Não sei o que Então abriu Abriu um terreno Fica a dica aí O ideal Que eu falei pra vocês O ideal realmente É fazer tanto O desafio individual Quanto O desafio aí É Da sorte De fazer O desafio do inferno Geralmente pra quem Tá começando Galera E não conhece Seria uma dica Muito foda Sabe? Você fala assim Ó Espere os dois Tá em construção Os dois faltar uma hora E tal No comecinho E cara Você evolui muito rápido E aquilo Investe no VIP Cara Sério Se pegou VIP 7 ali Se pegar VIP 5 Assim Você já consegue fazer O grátis aqui É muito rápido Entendeu? Não tem estresse Tá Mas era isso o vídeo Então Se você gostou do vídeo Curta Compartilha Se inscreve no canal aí Até o próximo E falou Agora se você quiser ver O resultado Da onde eu consegui Alcançar No No evento Inferno Aí você termina De assistir o vídeo aí E fica Elas por elas Beleza? Fica Ficamos aí então Combinados Certo? Porque aqui Serão Seis estruturas Independentes São seis construções Tá De leve Diferentes Vamos aqui Sempre ajudando O time aqui Vamos ver se o time Dá mais um minutinho Ali Pra ajudar Aqui Tá Um minutinho Aqui Lembrando que É por conta do VIP Agora é com 18 A próxima vai ser com 21 Minutos E o VIP No final Aqui Opa Pulou lá O VIP Aqui ele ajuda Muito Assim Ó O VIP Será O VIP 15 Será 60 minutos Uma hora Então assim Quanto mais Eu conseguir investir Aqui nessa questão Do VIP Será melhor Pra mim Mas eu tenho que Tenho que cuidar Pra não torrar Tudo em VIP Se bem Que Primeira coisa Que eu aprendi Investe sim Tudo Em VIP Ali ele construí Minas X4 Acabei ganhando Um evento Né Uma missão Aqui no Missões de territórios Mas Tem aquilo Eu acho que Desnecessário Um pouco Fazer É O X4 No Pra farm Aqui Sendo que eu não vou usar Entendeu Mas enfim Aí agora o resto Aqui vai ficar Elas por elas Evoluir Daí eu peço ajuda Ali e tal Termino Vamos ver como é Que tá aqui O inferno Lá Chegou A 1500 Nossa Eu falei que ia chegar Aqui Realmente Ficou bem Bem estranho Mesmo Bem decadente Né Porque A gente ganhou 600 e Ah não É que eu confundi O que que acontece Eu tinha 620 Por causa De uma De uma construção Que tava indo Do 8 Pro 9 Né Eu calculei errado Isso daqui Tá Porque Do 1 ao 6 Eu ganhei 6 Daí foi É Mais 14 Daí mais 21 Daí foi Mais 25 Eu acho Eu não vou lembrar Daí aqui Foi mais 32 Mais 45 Então realmente Enfim Mas não vai dar Tudo aquilo lá Então vamos terminar De construir aqui O que der Pra fazer Nossa Fiz cagada Aqui Era pra fazer o 5 Vou ter que dar Uma acelerada Vamos puxar aqui Dois Desse 9 minutos É Se o pessoal Ajuda rápido Aqui Da tempo Era pra ter feito O 5 Aqui embaixo E não O 6 Pro 7 Etc Então que daí Compensaria Upar Esses fracos Aqui Ganhar Sei lá 100 De VIP Etc Ou tentar Fazer realmente Aqui Alguma construção Dessas duas Aqui A torre Aqui Isso leva 2 horas Ou costa Pro level 8 Certo Mas Pra mim Compensaria Muito Fazer O sistema De upar Realmente O castelo Eu gastaria Aqui Faço Assim Mas o castelo Ficaria pronto Em 7 horas Eu acho Que eu nem tenho Tudo isso Em horas Aqui Pra fazer Os empilhamentos 7 horas Eu realmente Não tenho Ok Bem estranho Isso Tem outro Tipo de acelerar Mas dá Aqui Sem chance É Enfim Vamos ver Se alguém Mais ajuda Ali Vamos fazendo Outras coisas Aqui Mas acho Que era isso Que tinha Mesmo Aqui Pra Eu te mostrar Aqui E aqui Vai pegando Espolis E tal Acelerar E pesquisa Não sei Não é As que estão Falando Aqui Por que Atacar A membros Nostras Tenta Que os Espanhóis Bom Eu fiquei Meio assim Calculei Meio erroneamente Mas achei Que foi interessante Foi legal Ganhou bem pouco Aqui 100 De XP No VIP Não sei Se valeria A pena Terminar De torrar Tudo Aqui Teria sido Interessante Se tivesse Mas é Pesquisa Então Aqui Também É mais Pesquisa E tal Eu não sei Como é que está A situação Da pesquisa Tem muito Acelerador De pesquisa Aqui Acelerador De pesquisa De 3 horas Esse daqui Dá 8 horas A mais Mas eu não estou Com press E problema Da pesquisa Eu deveria ter Usado isso daqui Quando realmente Tem evento Da pesquisa Para tentar Ganhar Alguma coitinha Ou outra Mas Sem chance Sem chance Bom Acho que era isso Aumentamos As construções Manutenção Por hora De vídeo Produção Bem abaixo Não tem problema Nesse daqui Não quero Esse daqui É o de menos Só para ter Aqui mesmo Enfim É Vou Vamos ver aqui Dá para fazer Aqui com essa mina Ah Falta 5 minutos Ainda Caramba Isso aí Não está demorando Aqui Vamos Verar aqui O bagulho De grátis Espera Para ter deixado Essa daqui 6 Não Cabeça Daí o resto Aqui Vai ter que deixar 7 Vou ter que deixar Esperando mais Tempo Então é isso Agora de fato Acabo o vídeo Por aqui mesmo Se gostou Curta Compartilha E se inscreve No canal Olha lá Mais um pontinho Infelizmente Chegamos apenas A 1600 Faltando 1000 Pontos Ali Mas teria que fazer Duas construções E tal Simplesmente Por 100 A mais De VIP Ou talvez Por 300 Aqui Mas Será meio Que muito Terei que acelerar Muito Acredito Que Pagar Aqui Nesses dois Acho que Não vai nem Dar Não vai nem Dar Porque é Uma hora e 40 Só De acelerador Eu acho Que eu não Tenho Uma hora e 40 De acelerador Infelizmente Mas Fica o teste No final do vídeo Para quem Ficou até aqui Vamos Subir então A questão Do cost Vamos ver Se tem Se não tiver Tudo bem Entendeu Não tem Não tem Estresse Dá uma Hora e 43 Acho que Eu posso Dar uma Acelerada Aqui De uma Hora Aqui Eu tenho Aqui O pá Aí Vamos ver Quanto tempo Falta Falta 22 Minutos Então Com 20 Minutos Dá para Dar um Desse Aqui Agora Foi para 6 Beleza Esse cara Aqui Também Só para Ganhar O evento Aí Aqui Eu venho Com um Desse Espera Os 40 Segundos Mesmo Não vou Morrer Ficar 40 Segundos Esperando Certo Aí Vamos ver A questão Da pontuação Se realmente Vou até Anotar Aqui Essa Pontuação Se Digamos Outra Construção Vai dar Aquela Mesma Pontuação Que eu acho Que era 620 Eu não sei Porque Daí varia de Construção Construção Para Construção Então Realmente Eu não sei Pessoal Ajudando Já dá Para meter Bronca Tá Já Ficou Grátis Pá Já Era Aí Cofre Subiu Vamos ver Aqui Quanto Subiu Ó Já Deu Diferença De 200 Só Tá Vendo Então Realmente Cada Construção Tem Uma Pontuação Diferente Aqui Como eu falei Não sei Se é Por Tempo Parado Que Estás Construindo Não sei Se é Por Por Bônus Entendeu Ali Não sei Deu bem pouco Menos 1834 Só deu Isso daqui 136 Ponto Bem Bem fraco Não sei Se a questão É a A de vida O negócio Não sei Mesmo E agora As missões Voltaram Aqui Vai levar 2 horas Para construir E vamos Ver se dá Mesmo 130 e pouco Esse daqui Eleva 2 horas Eu não deixei Segundo nenhum Então vamos lá Jogar aqui Esse cara Ó 40 minutos Então eu preciso De mais 50 Então eu vou usar Esse cara aqui Esse cara aqui Deu meia hora Acho que eu tenho Mais De 3 Aqui 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 20 minutos Eu estou recebendo Ajuda aí Do pessoal Beleza Está diminuindo Um minuto Por ajuda Normal Mas acho que Eu vou precisar Usar mais Desse 3 desse Deu 9 minutos Um desse E vamos Esperar Receber Mais 3 Ajudas Daí Já termina Está em 14 Ajuda Preciso Preciso De mais 3 Ajudas Para Daí Aparecer O grátis Daí Ele está pedindo Para mim Evoluir o castelo Para o level 10 Daí A única coisa Que sobra De fato Aqui Vai demorar Muito Para o paca Isso Daqui Está meio Que Essa XP Está meio Que dando Nos nervos Sabe Porque Realmente Tem aqui Uma Uma questão Dos prêmios De construção Vou ganhar 3K Aí aqui Começa a ganhar É indiferente Aqui ganha 6 Mas Daí aqui Ganha 3 3.500 3.500 Então Aqui Você tem 7.000 De XP Com Deve dar Uns 22.000 Com isso Daqui 22.000 XP É XP Para caramba Vai demorar Um monte Tá vendo Ó 9 Treinar 1.000 Gladiador Tem que Liberar Ainda Gladiador Para poder Treinar Tudo isso Liberar Catapulto Ó Farpa Metálica Torre Do atirador Troncos Volantes Então Ele pede Para criar Aqui Só que Para ganhar XP Lá Mas Provavelmente É Teria que Habilitar Aqui Deixa eu ver Aqui Ó Farpas Torre Rochas Farpadas Né Não tem Aqui É Eu não tenho Esse próximo Level Ainda Habilitado Lá Porque eu tenho Que ir para a Academia Liberar Aqui Ó Farpas Metálica Poder Armadilha Level 3 Etc Tem Essas Essas Coisas Aqui Mas é Algo Que eu posso Colocar Na Defesa Eu não Sei Se A Questão Da Defesa Mudando Um pouquinho De assunto Aqui Se ela Vai Simplesmente Eu Acho Ah não É verdade Ela vai Estar Cumulativa Sim Ela Ela Vai Sim Estar É Acumulando Aqui Armadilha De level 2 Level 3 Etc Ela Realmente Se eu Deletar Ou perder Essas Armadilhas Aqui Eu até Posso Dispensar E Posso Simplesmente Fazer Para ganhar XP Fazendo Essas Próximas Aqui É Óbvio Que eu Vou Querer Aquela XP São 20 Mil Cara Aqui Eu tenho 15 Mil XP Então É XP Para Caramba Então Simplesmente Eu Deleto Um Poco Aqui Eu dou Um Destruir Não Sei Se Dá Para Chegar Aqui Destruir 2500 Ah Tem A Quantidade Destruiu Sei lá 100 200 Sabe Enfim Ó lá De Grátis Vamos Aqui Ver O esquema Como É Que Tá Ó 1834 Beleza Lembrando Que o Último Foi 130 Pontos Vamos Ver Aqui Ó Ó lá Deu Quase 300 Ponto Menos 21 73 Ó lá Deu 300 Ponto Isso É Muito Interessante Muito Interessante 300 Pontos Ali Né É Provavelmente É Se eu Mandar Um Castelo Aqui Tá Tudo Level 9 Né Agora O próximo Realmente É Evoluir Essas Coisinhas Aqui Ó Mas Elas Vão Dar Menos Ponto Ação Né Como Vocês Viram Lá E Não Daria Pra Upar Esse Cara Aqui Porque Falta 500 Pontos Tá Então Com 500 Pontos Eu Vou Luria E Gasto No Castelo Até Porque Essa Construção Aqui Demora Meia Hora Né E E Pra Dar 40 Pontos Sendo Que O Castelo Já Fecharia Seu Castelo São 7 Horas Eu Até Acho Que Eu Não Tenho Recurso Suficiente Pra Estar Acelerando Aqui Né 7 Horas Eu Acho Que Eu Tenho Aqui 6 Horas Uma Ah Não Acho Que Evolui Aqui Eu Tenho Todos Os Suprimentos Beleza Evolução Hardcore Pede Ajuda Não Sei Quanto De Ajuda Vai Dar Pra Pra Ver Aqui Olha 14 Minutos De Novo Né Então Vamos Dar Uma Acelerada Aqui A Tela É Bem Importante 7 Horas Se Eu Acelerar Aqui Já É Aqui Tem Um De 8 Horas Legal Mas Eu Vou Gastar Esses Dois Gastando Aqui Beleza É O uso De Uma Hora Acabou Lembrando Que Eu Tenho Lá E Tipo Ah Por que Você Não Fez Junto Com O Evento Individual Isso Por que Você Só Fez O Evento Infernal Era Melhor Ter Feito Com Os Dois Com Certeza Tá Com Certeza Era Melhor Ter Feito Dois Quem Sabe No Próximo Víde Eu Vou Juntar Mais Aceleradores Acelera Acelera Vou Juntar Bastante Acelerador Aí Eu Faço Um Evento Duplo Quando O Evento Tiver Construção Junto Com Evento Inferno Aqui Tiver Construção E Aqui Tiver Construção Eu Faço Isso Então Vamos Lá Aqui Tá Certo 2173 Vamos Ver Quantos Pontos Sobe Só Do Castelo Lembrando Que É Castelo 10 Aí Beleza Beleza Ele Vai Falar Para Coliseu Etc Aí Evoluo Coliseu Tá Eu Não Quero Fazer Nada Ainda Que Saco Isso Ganhei Um monte De Recursos Ó Ó Ó Beleza Castelo Tá Level 10 Mimimim Blá Blá Depois Eu Vou Fazer Aquilo Lá Aí O Que Acontece O Invento Inferno Olha Foi Para 3.000 Então Tinha 2.173 Menos 3.596 Ganhei Mil Pontos Então Tipo Varia Muito Entendeu Então Se Ficar Às Vezes Fazendo Construção Sem Ter Os Aceleradores Talvez Não Compense Agora Da Onde Que Eu Vou Tirar Esses 11 Não Tem Como Então Já Era Entendeu Aí É Por Isso Que Demora Às Vezes Você Pegar Um Como O Nome Esqueci As Vezes Você Pegar Algo No No Teu Castelo Ah Esqueci Quero Que Eu Falar Desculpa Esqueci Mesmo É Às Vezes Você Pegar Um Monte De Acelerador Quando Você Tiver Level Muito Mais Alto É Você Sei lá Falta Duas Horas E Daí O Evento Infernal É De Hora Em Hora Então Ele Sempre Tá Trocando Aí Você Dê Sorte E Realmente Você Vai Ganhar Muito Ou Evento Individual Isso Daqui Você Nem Sabe Que Ganha Mas Acaba Ganhando Falta Uma Hora Para Acabar Aqui Para Pesquisa Mas Quanto Que Aquela Pesquisa Que Eu Estou Fazendo Que Faltam Um Dia Se Bater Lá Deu Boa Se Não Bater De Ferrou Entendeu Então Esse É Um Poco Delicado Na Cheguei Os Prêmios Do Castelo E O Próximo Vídeo Vai Ser Fazendo O Coliseu A Forma Defensiva Diz Que Tem 5 Ataques Por Dia Vou Ver Como É Que Funciona Tentar Atacar As Pessoas Mais Fraquinhas Acho Que É Isso Obrigado Finalmente Level 32 Castelo Level 10 E Vamos Que Vamos E Ganhei 100 Mais De XP Aqui No VIP 7 Se Eu Pegar Aqui Vai Dar 6 Vai Dar 7 Vai Faltar 1 K Para Pegar Vip Level 8 Mas Fazer O Que Não Se Esqueça De Deixar Se Like De Se Inscrever No Canal E Foi Esse Vídeo Ficou Bem Grande Mas Enfim Pacienza Agora Vou Ter Que Dar Um Gente De Ou Comprar É Uma Loja Da Guilda Os Aceleradores Aqui 90 Mil De 3 Horas É Caro Mas É Mais Barato Que Comprar Tipo 2 Desse Ou 3 Desse Enfim Começar A Comprar Mais Ou Esperar Mesmo Vou Juntar 50 Mais De Cada Acelerador E Vamos Ver Que Vai Dar Certo Então Fui